Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei pra Chico e disse, Chico, eu tive uma ideia do cálice, hoje é sexta-feira, a coisa do cálice, vamos por aí, vamos partir por aí, ele fez, tá bom, vamos embora, vinha pra cá amanhã, que é sábado de aleluia, você vem pra cá, ele morava na lagoa, ali na Borges, né, de Medeiros, se não me engano, um edifício morava lá na cobertura, a gente via aquele, a lagoa, até acabou entrando o monstro, pra ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Então eu fui pra lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse, quer tomar alguma coisa? Ele disse, eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, que é tomar, que é pro provar, era o Fernet, né? A bebida amarga, né? Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e etc. E eu me lembro que quando eu cheguei, ele disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida, e eu disse, pois é, e a ideia do cálice, ele disse assim, pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, do sofrimento físico, enfim, pela tortura, e a censura, com o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações do início da letra, aí a coisa da bebida amarga, que ele me serviu, entrou também, ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali, enquanto fazíamos a música, e ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também, enfim. Nós já havíamos combinado a melodia, como seria. O que foi dali, então, ele fez duas estrofes, eu fiz duas estrofes, e nós fizemos a canção, que acabou censurada. Meu som! Eu tive mesmo muita dificuldade de lidar com a música cálice. Eu, na verdade, tenho até hoje, porque ela é sobre essa coisa, sobre a dor, sobre o tormento, sobre a repressão, sobre a censura, e tem essa história do pai, né? Eu tenho a impressão que é mais por aí, essa imagem da primeira pessoa, da Santíssima Trindade, com a sua sombra permanente sobre nós, essa ideia da paternidade como assalto à autonomia de uma individualidade, né? A sombra do pai. Eu tenho a impressão que era por aí. Eu fiquei a rejeição, uma certa dificuldade de lidar com a música vinha um pouco daí. E do... um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Isso, enfim, me tocava muito a alma, de uma forma muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje. Pai, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue